Alô, meu povo! O sertanejo raiz, cada dia triste, vai ficando. Aos poucos vai se acabando. Tchau, um carreiro foi embora, deixando a herança o som de sua viola. O som mais belo, outro igual eu nunca ouvi. E pra te acompanhar, também, o grande Amaraí. José Rico partiu, dono de uma bela voz. Dono de um grande talento. E pra nossa tristeza, também se foi o grandioso Pedro Bento. Mas eles estão junto de Deus e suas canções eu sempre escutarei. E agora, o que falar do saudoso Chico Rei? Suas músicas de alegria e muita emoção, iguais essas, eu nunca mais escutei. Todos com letras boas, que se escutava o dia inteiro. E pra junto do pai, também se foi, João Mineiro. E pra te acompanhar, chegando o seu eterno parceiro, Com tristeza, a música raiz vai perdendo no começo do ano o lendário inimitável marciano. Todos estarão no céu, em duetos cantando. E suas melodias aqui na terra, estaremos pra sempre escutando. Vai com...